E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre como você pode melhorar a sua qualidade de vida e hoje o vídeo será bem básico, bem simples, que é apenas a minha indicação, a minha referência de alguns livros, dos livros que eu li, né, sobre saúde e que realmente está aí no ranking dos meus tops, livros sobre saúde, sobre estilo de vida saudável, sobre biohacking, sobre, enfim, dicas, hacks para você melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida sobre ações que você pode fazer para acrescentar para melhorar sua saúde, sobre ações que você tem que diminuir ou parar de fazer as ações prejudiciais, no caso das ações benéficas, aquelas que você tem que implementar no seu dia a dia ou se você já pratica, praticar com mais intensidade, com mais frequência, enfim, realmente mudanças, que se você fizer uma a uma você vai percebendo a diferença aí depois de duas semanas, de um mês, algumas são mais demoradas, mas claramente se você fizer aí essas mudanças no mais longo prazo, sua saúde irá de um patamar para outro patamar, é realmente diferente como você se sente no seu dia a dia como você se sente mais disposto, com uma clareza mental melhor, como você se sente com desempenho mental, com desempenho físico nas atividades físicas uma recuperação muscular também mais rápida, como você tem um sono de melhor qualidade, você acorda mais disposto, passa o dia inteiro e você ainda tem disposição ao invés de dormir o mesmo tanto, como eu era antigamente, eu não mudei a minha quantidade de horas que eu durmo mas chegava aí depois das 3, 4 horas da tarde, eu já estava, digamos que quase que esgotado, realmente cansado várias tardes eu dormia aí uma, duas horas para aguentar até o final do dia e realmente é mudanças que se você decidir experimentar, você se der ao benefício da dúvida você vai realmente sentir diferenças no seu dia a dia isso é óbvio com qualquer pessoa, umas vão sentir em maior ou menor grau na parte física, outras na parte mental outras na parte de cansaço, fadiga mental ou em qualquer outra área e sistema endócrino ou metabólico do corpo mas que você vai sentir diferença, isso é fato e basicamente eu quero dar aqui as ferramentas que contribuíram demais para o meu crescimento nessa parte, para eu chegar a esse conhecimento que eu tenho hoje saber as diferenças de analisar de alguns exames, as diferenças sobre saúde, sobre doença porque uma pessoa saudável não é só aquela que não tem uma doença diagnosticada mas é aquela que realmente também não tem sintomas e mesmo pessoas que não tem nenhum sintoma, isso não significa que ela é saudável tem vários parâmetros para avaliar, vários parâmetros do estilo de vida da pessoa que você pode chegar a essa conclusão e basicamente foi através dos livros que eu estarei comentando aqui que realmente foi 1º de 2015, realmente deu a virada na minha vida nessa parte que realmente eu tive interesse em buscar mais saúde em melhorar minha qualidade de vida e assim por diante mas enfim, vamos direto ao ponto e o livro, o primeiro livro que eu gostaria de começar que realmente foi o 1º livro aí, o principal foi o 1º livro que eu li e foi até hoje, dos todos que eu li foi o que eu mais tive identificação o que foi o que mais abriu minha mente que foi realmente o que me despertou para esse mundo da saúde do biohacking, do estilo de vida saudável de ações de saúde, de ações de doença de você implementar uma e diminuir ou eliminar outras enfim, de você realmente, através do que é ensinado naquele livro você tem as ferramentas básicas para ter um estilo de vida saudável claramente, não é só com esse livro que você vai realmente ser uma pessoa 100% saudável mas com esse livro, com o que é passado nesse livro dá para você melhorar de forma significativa o nível da sua saúde se você tem alguma doença prévia melhorar de forma significativa ou até curar, se não for muito grave enfim, e mesmo que for grave tem várias doenças que são tidas como incuráveis mas que com o conhecimento que é desse livro inclusive o próprio autor já passa várias dicas e mostra vários casos clínicos que ele tratou e que após alguns meses a pessoa chegou à cura embora a medicina não considere cura e chame apenas de reversão um estado de remissão, alguma coisa assim mas basicamente o livro que eu estou falando é do Dieta da Mente do Dr. David Perlmutter ele é um americano, um neurologista, PHD é um dos principais, se não o principal neurologista do mundo mas eu sei que ele está ali no top 10 realmente ele é sensacional ele tem vários livros eu ainda não li os outros livros dele Amigos da Mente e assim por diante mas eu li esse livro Dieta da Mente que se eu não estiver enganado é o principal da lista dos livros dele é best-seller, não sei por quanto tempo na lista do New York Times mas realmente é o livro que abriu a minha mente é como se tivesse tido uma explosão e que realmente eu estava no caminho da doença e é como se tivesse uma barreira e a barreira fosse o livro eu bati e retornei e comecei a enxergar para o lado da saúde e voltar para o lado da saúde realmente é é uma mudança de ideologia de filosofia sobre como é a alimentação o que é uma alimentação de fato saudável derruba vários mitos como o mito do colesterol alto de que colesterol alto é o problema que ele causa doença cardiovascular derruba o mito da gordura saturada nós necessitamos da gordura saturada para você ter noção 60% da composição do nosso cérebro é feito de gordura enfim ele derruba vários outros mitos ao decorrer do livro e não só mostrando estudos científicos mas provando clinicamente de vários pacientes dele com esquizofrenia com depressão com doença celíaca síndrome do intestino irritável e tantas outras doenças metabólicas hormonais e assim por diante com melhoras significativas consideráveis através das mudanças do conceito que ele passa nesse livro que é retirar totalmente eliminar ou reduzir de forma drástica de forma significativa os alimentos industrializados ultraprocessados os farináceos as massas pães sorvetes refrigerantes enfim tudo aquilo que todo mundo sabe que faz mal mas que talvez inconscientemente a pessoa não muda por causa que acha gostoso ou qualquer outro motivo mas eu também era viciado em coca cola eu era viciado em arroz em lanches em massas mas eu consegui mudar eu falo que se tinha alguém mais viciado que em arroz eu desconheço porque realmente eu comia pratadas e pratadas de arroz que por si só não é maléfico mas a quantidade sim e tantos outros alimentos que eu era exagerado pra você ter noção eu misturava maionese ketchup no arroz e feijão eu misturava traquinas uma bolacha com torcida que é um salgadinho enfim minha alimentação realmente era de mal ao pior e claramente eu ainda era novo então meu organismo conseguia lidar com esses prejuízos mas com certeza eu já estava piorando tive um estado de acne um quadro de acne grave tanto é que eu tenho até um vídeo comentando sobre como foi meu tratamento com rocutan que é o top 1 dos remédios pra esse tratamento de casos mais graves possíveis o meu estava no estágio 4 já de acne e realmente tenho cicatriz até hoje no tórex nas costas mas basicamente é isso esse livro ele passa um conceito assim não tem como eu explicar você tem que ler esse livro começar a ler pelo menos porque a didática também é muito simples desde uma criança de 7 anos até uma pessoa de 90 anos é uma linguagem tão simples que qualquer pessoa pode entender que qualquer pessoa pode pegar os conceitos ensinados de alimentação de exercícios assim por diante e aplicar no seu dia a dia além dele mostrar como eu já dito estudos científicos do maior grau de evidência que é os randomizados as experiências o qual você pega dois grupos um grupo vai se manter o que está fazendo e outro vai mudar apenas uma variável do seu dia a dia para realmente chegar à conclusão se aquilo é benéfico ou prejudicial enfim e dos inúmeros e inúmeros casos clínicos que ele conta de cada assunto da parte de exercício da parte de colesterol da parte de doenças mentais enfim de tanto tipo é impossível você terminar esse livro e não melhorar pelo menos um 10% que seja do seu dia a dia porque realmente o que é mostrado no livro o conhecimento que é passado é surreal é sensacional esse é o primeiro livro que eu li é o livro que realmente me despertou e dos outros livros que eu vou citar aqui todos são tops mas foi realmente o livro que eu mais me identifiquei que eu mais gostei que eu mais recomendo para as pessoas na minha volta outro livro que eu li foi o 4 Horas para o Corpo do Tim Ferriss ele bombou mundialmente com o livro 4 Horas Trabalho 4 Horas por Semana que ele passa sobre produtividade sobre como você levar seu dia a dia de forma produtiva e assim por diante e ele também fez um livro de 4 Horas para o Corpo que é mais um livro de biohacking ou seja de hacks para você mudar a biologia a fisiologia do seu corpo de forma a curtos prazos enfim com experiências que ele mostrou que inclusive que um copo de suco de laranja tem piores efeitos tem mais efeitos ruins para a saúde do que não lembro se é uma barra de chocolate ou uma colher de açúcar não me lembro exatamente mas enfim ele também mostra vários experimentos que ele fez para você ter noção em 6 ou em 8 anos ele gastou mais de 250 mil dólares com exames ele fazia exame fazia uma experiência repetia tais exames e assim por diante para você ter noção ele chegou a colher glicemia dele próprio picar o dedo mais de 10 ou 20 vezes por dia então realmente o cara é de fato um biohacking ele realmente levou essa cultura para ele para realmente através dele ele fazer dele próprio o seu laboratório o seu laboratório científico as suas experiências clínicas com ele mesmo para poder realmente averiguar comprovar o que de fato aquilo é verdadeiro é crença das indústrias farmacêuticas alimentícias e assim por diante enfim ele realmente fez inúmeras experiências para você ter noção o livro tem mais de 800 páginas mas também é uma linguagem muito simples muito didática você não cansa de ler o livro você realmente quer saber o próximo passo que ele implementou que ele fez no seu dia a dia a próxima experiência que ele fez para realmente chegar a uma conclusão ele passa inúmeras dicas de qual balanço usar de qual exame fazer para isso ou para aquilo enfim é um livro um guia prático de como você pode também melhorar o seu dia a dia implementar coisas no seu dia a dia pegar aquilo que funcionou que vai funcionar para mais de 90% das pessoas claro que com uma ou outra não vai dar o mesmo resultado por causa da genética ou algo assim mas com a extrema maioria das pessoas se aplicar também no próprio dia a dia de forma consciente de forma adequada de como foi a recomendação realmente vai ter benefícios então esse é um outro livro que realmente abriu expandiu o meu conhecimento sobre estilo de vida saudável sobre biohacking sobre hacks que nós podemos fazer no nosso dia a dia para melhorar a saúde outro livro que eu li foi o Emagreça Sem Fome do David Lovedy que se eu não estiver enganado ele é de Harvard enfim é uma das faculdades ele é de uma das faculdades mais tops e realmente ele é um outro profissional um outro cientista um pesquisador renomado no meio científico mundial e que realmente ele escreveu um livro sobre emagrecimento sobre estilo de vida saudável sobre alimentação mostrando dados científicos também estudos randomizados e assim por diante realmente ele criou um baita livro é um livro pequeno na média 200, 300 páginas mas é um livro também com uma didática muito gostosa de ler muito fácil de entender e que realmente se você pegar o conceito do livro você também vai ter benefícios significativos no seu dia a dia e outro livro que eu li que fez expandir meu conhecimento que fez eu gostar ainda mais dessa parte de alimentação saudável e tudo mais foi o livro Por Que Engordamos do Gary Taubes ele é um jornalista mas com um espantoso conhecimento sobre nutrição sobre estilo de vida saudável porque ele é um jornalista especificamente ele migrou para essa área para realmente entender porque tem pessoas que engordam mesmo fazendo exercício físico mesmo fazendo dieta porque não é só déficit calórico que a pessoa tem que ter tem vários parâmetros para a pessoa realmente chegar a um emagrecimento seja com alimentação saudável e ou exercício físico então realmente é um livro que desmistifica vários mitos da nutrição que derruba vários mitos que está na cabeça das pessoas que falam ah meu metabolismo basal é 2 mil calorias então eu posso comer 2 mil calorias de chocolate e eu vou emagrecer vou manter meu peso o corpo humano é muito mais complexo que isso o corpo humano não é uma máquina matemática que entra um e sai um ele é uma máquina biológica bioquímica que passa por inúmeros processos químicos durante o dia e que realmente cada coisa vai ter impacto diferente é um exemplo muito simples 100 calorias de chocolate é muito diferente de 100 calorias de carne é muito diferente de 100 calorias de qualquer outro alimento natural e de verdade sem processamento industrializado e assim por diante beleza mas basicamente é isso esses são aí 4 dos principais livros que eu li sobre saúde sobre biohacking sobre estilo de vida saudável sobre nutrição e que realmente abriu a minha mente expandiu meu conhecimento e que me levou realmente ao interesse me desbloqueou para esse interesse sobre saúde sobre como eu posso melhorar meu dia a dia minha qualidade de vida e claramente das pessoas à minha volta que tem interesse também em fazer a mudança porque não basta você ter o conhecimento o que mais importa na vida de qualquer pessoa é o conhecimento aplicado aquilo que você realmente sai do campo mental para o campo físico para o campo da prática para realmente fazer diferença no seu dia a dia basicamente é isso se você gostou inscreve no canal comenta nesse vídeo o que você gostou o que você não gostou que eu posso estar melhorando dá o like dá o dislike porque ele é meu termômetro e compartilha esse vídeo com seus amigos familiares e com certeza se você se der o benefício da dúvida e ler esses livros você realmente vai sentir diferença no seu dia a dia beleza? e aplicar claramente né? sucesso e uma saúde e excelência para todos nós até o próximo vídeo falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri